Fiz um novo amizade hoje nas montanhas e eu vou te apresentar a minha nova amiga, tá? Olha onde que está, que lindo. E aqui, minha amiga. Oh, que zangado. Longe, não é? Uh, eu estou tremendo. Essa é a segunda cobra que eu peguei hoje. Eu estou fazendo amizade em cada lugar nessas montanhas. Oh, quase mordeu. Bom, eu vou deixar ela continuar no seu dia lindo e eu vou continuar o meu. Vai lá, vai lá. Vai lá, você está livre, livre, vai, vai. It's ok, it's ok, it's ok.